Cidade de Cruzália, cinquenta e quatro anos, venha celebrar e curtir essa grande festa com a gente. Dia quatro de abril, às nove horas da manhã, missa em ação de graças pelo aniversário da cidade na Igreja Matriz. Às dez horas, inaugurações da reforma do posto de saúde do bairro do Cateto e remodelação da central de alimentação. A partir das dezessete horas, tem Carreta da Alegria e brinquedos na Praça Herbert Henschel. Dia cinco de abril, às sete e meia da noite, sessão solene na Câmara Municipal e às vinte e duas horas, na Avenida Luiz Andonade, show com a banda Santa Esmeralda. Dia seis de abril, às vinte e duas horas, show com a dupla Carreiro e Capataz. Vamos combinar, a gente bebe e chora junto na mesa de um bar, a culpa não é minha e nem sua. Domingo, dia sete de abril, às nove horas da manhã, no Estádio Municipal Gentil Vidote, tem torneio de malha. Às quatorze horas, inauguração da remodelação dos vestiários do Estádio Municipal. Em seguida, apresentações culturais e amistosos de futebol. Escolinha de Cruzália versus Escolinha São Caetano. Time dos onze versus Vossen de Assis. Você é o nosso convidado especial. Cruzália, cinquenta e quatro anos. Realização, Prefeitura de Cruzália, apoio Câmara Municipal.